Clash of Clans dicas, visite agora! Com certeza, moleques! Então é o seguinte, eu trouxe aqui uma batalha Onde eu fui aí praticamente Obrigado a me defender de qualquer jeito Tentar me defender e com isso Tentar conseguir de alguma forma ganhar Num contra-ataque ou numa obra de Deus, tá ligado? Então, não me venha com Papagaiadas, assista esse vídeo até o final Pra você não se arrepender e ver Que vale a pena se defender bem, mano Uma boa estratégia de defesa também É uma vitória, a vitória começa Na defesa, vários bordões A lá, Galvão Bueno Bem amigos da Rede Globo E aí eu consegui me defender E num contra-ataque ali com Bárbaros e Goblins, meter a primeira Estrela do lado esquerdo, porém Agora vai começar uma doideira, moleque O cara vai vir com tudo, mano O cara vai vir com tudo Ele já jogou ali, ó, uma cabaninha De Bárbaros, acabou De ser destruída, e agora eu tento colocar Aquela estratégia de destruindo Aos poucos, com o Bomber E com o Barril de Goblins Lá direto na torre do cara Mas, eu tenho que começar A me defender, né, me preocupar Porque a minha torre Tá quase caindo aqui do lado direito Então, se eu vacilar Ele derruba essa torre E aí vai ficar tudo igual E aí vira uma doideira Porque as tropas dele ali, ó São aquelas chatas Bomber, é... Bárbaro Bem parecido com o que eu uso também, né Então, eu tô tentando me defender De alguma forma com essas mesmas tropas Com os Goblins Com as Arqueiras Com o Bomber por trás E tentar de alguma forma Se possível Chegar num contra-ataque Lá na torre dele E aí, rapaziada Vocês curtem essa estratégia Ficam puto com essa estratégia Do cara também Eu fico muito doido Quando eu pego essa daí E aí eu tento reproduzir E parece que na dos caras Dá muito mais certo, cara Isso é uma loucura, cara Queria que vocês deixassem Nos comentários O que você acha Dessa estratégia Se você consegue fazer também E aí eu tento me defender De qualquer jeito Eu chamo atenção ali, ó Com o Príncipe Pro Dragão Não chegar na minha torre E não destruir E aí com os Goblins E Arqueiras Eu tento me defender De qualquer jeito Ele solta P.E.K.K.A Solta a porra toda, mano Solta Dragão E Goblins Cara E eu tentando No contra-ataque ali, ó Com meus Goblins Com minhas Arqueiras Meu Bomber E meu Barrinho De Goblins Lançadores Diretamente ali, ó Soltei também um Um Fireball Uma bola de fogo Lá na torre dele Tentando me defender também A mosqueteira dele ali, ó Já consegui segurar também Será que eu vou levar Até o final 1x0 Sem perder Essa torre aqui De lado direito Cara, seria top, né, mano E agora o cara Vem com tudo ali de novo, ó Dragões E aí o que eu faço Solto meus Bárbaros Eu dei uma vacilada Que eu devia ter deixado Os Dragões dele Vim um pouco Porque aí eu soltava o Bárbaro E minha torre Batia no Dragão E destruía Então não aconteceu isso Mas ele tirou um pouco Mais de vida ali, ó Mas consegui segurar Rapaziada Uma defesa que valeu A vitória Se inscreve no canal Deixa aquele like Fui!